Agora, deputado, o senhor é relator também daquela PEC, não é? Sobre a cobrança de mensalidades em universidades públicas. Qual que é o objetivo dessa PEC? O senhor acredita que esse é o melhor caminho para a educação, para o ensino superior? Ou será que estamos caminhando para uma direção errada? Eu não tenho dúvida de que a PEC é benéfica para o ensino superior. Isso porque hoje, a gente, primeiro, é importante esclarecer, a universidade pública continua gratuita para mais de 90% dos alunos dentro do que se propõe no texto da PEC. Lembrando que eu sou relator na Comissão de Constituição e Justiça, eu não posso mudar o mérito, eu não posso mudar o que o texto diz. Depois da aprovação na CCJ, tem 40 reuniões de debate, nessas 40 reuniões tem outro relator que vai discutir, que vai definir o texto final. Mas hoje, o que a PEC defende é que recursos sejam arrecadados dos alunos mais ricos e que esses recursos sejam administrados e gastos dentro da própria universidade. E que, e isso já está no texto da PEC expressamente, eu vou ler aqui, ipsis literis, que é para não cometer nenhum erro, garantindo-se a gratuidade àqueles que não tiverem recursos suficientes. O que a gente quer com isso? Tem um estudo da Andifes, e esse é o corte que eu defendo, enquanto o deputado federal, outros deputados podem defender outro corte. Um estudo da Andifes que mostra que 4,3% dos alunos de universidade pública tem uma renda superior a 5 salários mínimos per capita, ou seja, para cada membro da família é 5.500 reais. É desses que a gente quer cobrar, ou parcialmente, ou totalmente, na medida da sua capacidade contributiva. Tem alguns que recebem até mais de 20 salários mínimos, mais de 20 mil reais, 25 mil reais, para cada membro da família e está dentro da universidade pública, que esse sujeito pague justamente para subsidiar as políticas sociais para manter os alunos mais pobres. Hoje você tem programas na USP, por exemplo, para você manter creches para filhas de alunas, filhos de alunos, de professores e de servidores. Isso está inviabilizado com o orçamento atual da universidade. Mesma coisa para o auxílio para transporte. Eu mesmo utilizei transporte gratuito em universidade pública. Eu utilizei alimentação subsidiada. Estudei no Colégio Técnico da Unicamp, no Ensino Médio, num colégio público. Se não fosse o subsídio dado para que o bandejão fosse 2 reais, eu não estaria aqui hoje. Eu não teria me formado numa boa escola no Ensino Médio Público. E hoje as universidades estão sem recursos para fazer esse tipo de política pública. Então, a ideia é justamente fazer com que esses que hoje se beneficiam do dinheiro dos mais pobres, da tributação do consumo, paguem para que aqueles que não têm condições possam continuar estudando na universidade pública. Deputado, eu queria ver como é que o senhor responde algumas críticas específicas à PEC, ao relatório do senhor, e à tese geral. Em relação ao relatório do senhor, a crítica é de que não há ali uma regra clara e que as universidades vão definir uma regra e esse corte, a partir de qual renda o aluno vai pagar. E que isso daria margem para uma grande confusão, que não está claro nisso, que faltaria um detalhamento. Essa é uma crítica específica à questão da PEC que ouviu no senhor. A crítica geral é de que isso levaria o Estado brasileiro, a União, a investir menos nas universidades públicas, isso poderia abrir a porta para uma privatização e que o SISU, as cotas, já democratizaram o acesso à universidade pública. Aquela imagem de que a universidade pública era um domínio só dos estudantes ricos que estudavam nas escolas privadas e que, na universidade, conseguiam passar no vestibular e chegar à universidade pública, não é um retrato da universidade brasileira hoje. Acho que, portanto, nesse conjunto de coisas, não valeria a pena aprovar o relatório do senhor. Mas discutir ideias, como uma tributação futura, como a Taba Tamaral defende, para quem, depois de formado, quando tiver uma renda suficiente, pagar, ou como tem nos Estados Unidos, filantropia, contribuição para a universidade. Queria que o senhor, de modo geral, respondesse especificamente à crítica ao seu relatório e a essa tese, deputado. Perfeito. O primeiro ponto, o texto de PEC não pode ser específico. O texto de PEC é geral, porque a Constituição é geral. O que é específico é a lei, e é isso que eu defendo, que na Comissão Especial a gente delegue a lei complementar para definir o corte, e o corte, pessoalmente, que eu defendo é de cinco salários mínimos per capita. Então, a crítica de que não é específico realmente não é, porque a Constituição não é para ser específica. Nenhuma Constituição, no mundo inteiro, desenvolvida ou subdesenvolvida, é específica e não deve ser específica. Ela é mais prolixa. Ela é chamada tecnicamente de prolixa. Mas eu me entendo. Para o senhor, isso fica a cargo da lei complementar. Isso depende do corte de cinco salários mínimos de renda per capita pela família. E só corrigindo um pequeno erro, Kennedy, que você cometeu, o texto não delega o corte de renda para as universidades, mas a administração do dinheiro para as universidades. Então... Exatamente o quê? Qual é a diferença aí? Explica só para a gente poder entender. Uma coisa é definir quem paga e quanto paga. Outra coisa é definir o que é feito com o dinheiro que é pago. Então é isso que é essa segunda alternativa que está colocado no texto da PEC. Ou seja... Para o senhor entender claramente. É na lei complementar que vai estar o critério de quem paga. A universidade não vai poder dizer olha, eu acho que aqui tem que pagar um aluno que tem a renda tal ou não. Não cabe à universidade essa decisão. É isso. Não cabe à universidade, mas também não cabe à lei complementar. A lei complementar é o que eu defendo que seja modificado na comissão especial. Então, basicamente é isso. A universidade administra. E hoje, na minha avaliação, o que mais se necessita na universidade é o investimento na política social para que esses alunos... Como eu coloquei. É verdade, Kennedy, quando você diz que mudou muito o perfil da universidade pública no Brasil. Mas ainda tem uma parcela que recebe muito dinheiro, que tem uma renda familiar muito alta e que, na verdade, está se beneficiando do imposto, principalmente sobre o consumo, que é pago pelo mais pobre. E esse mais pobre está lá na evasão escolar, esse mais pobre que triplicou na pandemia, está nos 40% de analfabetos, agora na idade de 7, de 8 anos, e está pagando a universidade desse sujeito que ganha 20 salários mínimos per capita na família. Para você ter uma ideia, o Instituto Mercado Popular fez uma pesquisa que demonstrou que a chance de um aluno, de uma família com renda familiar per capita de 20 salários mínimos ou mais e entrar na universidade pública é de 40%. De um sujeito que tem renda familiar per capita de R$ 400, é de 2%. É praticamente nula. Esse sujeito está indo vender bala no semáforo e está pagando a universidade do cara, que, claro, não é a regra. Eu não estou dizendo que é a regra e não estou dizendo que a maioria dos universitários são ricos. Pelo contrário, a maioria ganha até um salário mínimo e meio, são isso que dizem os dados. Agora, quem tem uma renda compatível para fazer essa contribuição? E também não sou contra, Kennedy, que se faça essa discussão, como alguns propõem, como o editorial do Globo, eu li esses dias, propôs que fosse feito um modelo australiano. Ah, depois que você conseguiu o emprego, pagar uma parcela do seu salário nesse emprego, também acho que é um modelo que funciona. O que interessa para mim é garantir mais recursos para as universidades terem essa política assistencial e pesquisa e desenvolvimento também, que são duas áreas em que, infelizmente, a gente vê pouco investimento do governo. Aí a gente entra em outra área, em outra discussão, que é o governo não tem priorizado a educação e as rubricas no orçamento têm sido contingenciadas na área de pesquisa e desenvolvimento e na área de assistência, que são as despesas discricionárias, as não obrigatórias do governo. Aí eu, pessoalmente, defendo, como presidente da Comissão de Educação, que a Comissão de Educação tenha rubricas, como já tem hoje, e mantenha elas incontingenciáveis para que o governo não possa segurar recursos, seja para... E aí a opção da Comissão, seja para ter o ensino médio integral, seja para erradicar o analfabetismo, políticas públicas que a Comissão defina e que o governo não possa segurar, que o governo não possa cortar. Então, e aí a opção da Comissão